O que é isso? 2 e 9 Ai, desculpa Como é isso? Tá filmando Já ouviu O editor vai funcionar O maior bonito é o outro Ah, tá filmando Tá filmando, porra, esse lado? É Ó, temos que melhorar A lista é bem A lista é bem Nossa Senhora A primeira bola vale, tá? A primeira bola vale, tá? A primeira bola foi violenta Isso aí 15 a 12 Gente, um lá em cima A gente já tem 12 Isso aí Um lá em cima e abalha Meu Deus Descenda, saiu Opa! 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 Olha o Marcel! Não, não! Não, não! Calma, já passou! Foi só um momento Já passou, eu não vou ser confrontada Acho que não vou ser Mas olha que o lugar do Nunes, acho que pega Olha que beijo Mas já está gritado aqui, tem que ter técnico 17 17 Nossa, velho Bota o meu vinho, bota o meu vinho Que ele valendo 18 Ele levou muito 19 19 1-2 Só puerto, não É 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 2-0 Eu vou pro soltar um jeito mau Ae! Só 10 Só 10 Tá bom? É, sabe É, sabe É a última vez Fiz lá até foi É, mesmo Se derrota foi Se derrota Você tá só Olha pra cá que eu vou começar a fazer Tem água Tem água ali dentro Não tem água aí não Não tem água Não tem água Não tem água Fiz vontade Eu tô Eu tô Se eu levar hoje... Se eu levar hoje, eu vou voltar Quando acerto o Nuno não fala nada Fala Ficou? Dois Dois Dois, você está dois a zero Eu vou contar esse para você não ficar... Eu contava esse, na verdade Mas eu tinha antes Dois daquele também Feito! Feito! Está fora! Não! É isso aí! A Janaide! Ai, ele tomou! É, está na hora Dois a dois Ela estava na parábola Para a bola E aí, o que aí? Que bom! Que bom! Tira! 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 E aí, eu resbalhei! Tira! Eu direi... Ela resbalhou, tira! 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 E aí E aí E aí E eu bloqueio Vamos botar essas bolas, hein, Matador? Lavando, filho Não vai, que não se lembra de segurar Não, 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 não Tem uma boa? Nossa, vem com uma altura Essa aí, força dessa Eu não sei Bola na mão Eu tô com fome Eu tô com fome Opa, galera, cadê ele perdeu Mestre e três É oito horas Você tem um buraco na areia Oito horas eu não lembro Opa 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 E aí